Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um morador de rua foi morto a pedradas na noite desse domingo. O crime foi no Campos Elísio, zona centro-oeste de Manaus. Morador de rua conhecido como Neguinho, costumava dormir no mesmo local onde foi morto. No sábado de manhã apareceu por aquele sequia bebê que tinha feito o serviço. Hoje é só a notícia. Segundo testemunhas, a vítima estava bebendo com um amigo em um bar aqui nas proximidades. Os dois saíram do local e caminharam até este ponto. Houve uma discussão e o suspeito matou o morador de rua com várias pedradas na cabeça. O autor do crime, identificado apenas como rebelde, foi preso horas depois do assassinato. Ainda segundo os moradores, Neguinho era suspeito de furtar algumas casas do bairro. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o caso. Já passam dos 22 milhões de reais os gastos com as eleições aqui no Amazonas. E o TSE liberou mais um milhão para o segundo turno. Os recursos vão ser aplicados principalmente em transporte de urnas e pagamento de passagens de policiais. O orçamento está faltando ainda uma diferença, né, por conta das passagens aéreas que ficaram muito caras para o interior do Estado, por conta de pontos de transmissão que nós tivemos que aumentar. E aí nós pedimos mais um pós-financeiro. Os custos dessa eleição suplementar chegaram a 23 milhões de reais com o segundo turno. As urnas estão preparadas e domingo começam a receber os dados dos candidatos e eleitores para o segundo turno. Mesários também participam de reuniões no TRE. O segundo turno deve ter mudanças no horário de votação. Em pelo menos sete municípios, os eleitores devem ir às urnas uma hora mais cedo, ou seja, às sete da manhã. É que eles têm um fuso horário diferente da capital. É para que a apuração comece às cinco da tarde ao mesmo tempo em todo o Estado. E dentro das nossas possibilidades, temos uma logística muito hostil, a ideia é que até às 18h, 18h30 nós possamos estar com 100% apurado. Diversidade urbana e sustentabilidade fizeram parte de uma feira alternativa nesse fim de semana aqui na capital. Uma feira alternativa difundindo ideais de sustentabilidade. Essa já é a 13ª edição. Por aqui pode-se ver a economia criativa, cultura, arte e gastronomia. E a gente está voltando agora com uma nova temática. A gente está se vinculando às ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, que são formas de você conseguir se correlacionar em equilíbrio com todos, com o meio ambiente, com as pessoas, com a sociedade. A Amanda trabalha há três anos produzindo plantas ornamentais, temperos, ervas aromáticas, como rosas e folhagem. Para ela, a feira urbana de alternativas promove o contato direto do produtor com o comprador. Sim, é muito bom porque leva o nosso produto direto para o cliente, além de divulgar a nossa marca e nossos produtos, que são bem diferenciados. Para este professor, é importante, em meio à cidade agitada, se tranquilizar praticando a meditação. A gente acredita que a yoga é muito importante trazer para a cidade. É uma coisa que as pessoas pensam que é lá nas montanhas, os monges, mas a gente pode trazer isso para a cidade, para a nossa vida, para o dia a dia. Com a temática água, nessa edição, a arrecadação de doações fica por conta do Manifesta LGBT+, que recebe alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal, limpeza e roupas que são destinadas ao projeto Casa de Acolhimento. A importância está em divulgar o artesanato como uma demonstração criativa do próprio ser, em contato consigo mesmo e com a natureza. O FUAR vai acontecer todo primeiro domingo do mês, na sede da Fundação Amazonas Sustentável, de 9 às 19 horas, na rua Álvaro Braga, no Parque 10. A seleção brasileira masculina de vôlei já está em Manaus e hoje pela manhã os atletas atenderam os fãs em um shopping da capital. No local, uma fila de fãs aguardava a chegada da seleção. A equipe chegou nessa madrugada em Manaus para um amistoso contra os Estados Unidos. Hoje, os jogadores participaram de uma sessão de autógrafos em um shopping da Zona Oeste. Alguns dos principais jogadores, como Wallace e Lucão, foram poupados do amistoso contra os Estados Unidos. Mas isso não desanimou os fãs, que esperaram mais de duas horas para conhecer e tirar fotos com os ídolos. Mesmo com a fila, vale tudo pela seleção. Com certeza, vale tudo. E teve gente que faltou até trabalho para ficar bem perto dos ídolos. O importante é que está aqui pela seleção brasileira, faz qualquer coisa. Perdi até trabalho hoje, tá? O jogo de terça é o segundo de uma série de quatro amistosos entre Brasil e Estados Unidos. As partidas servem de preparação para a Copa dos Campeões no próximo mês. A seleção brasileira venceu o primeiro confronto por 3-7 a 0 em São Paulo. Cada jogo é uma história diferente. Ontem conseguimos uma vitória muito importante no Ibirapuera contra a equipe americana, a forte equipe americana. E amanhã vai ser um grande jogo também. E olha, os atletas estão confiantes em mais uma vitória. Realmente a expectativa é muito boa. Fizemos o primeiro jogo, conseguimos um resultado muito bom em São Paulo, 3 a 0. Contra a equipe dos Estados Unidos também, renovada como a gente. Isso aí, a preparação para a Copa dos Campeões para a gente vai ser muito importante. Temos que encarar realmente cada jogo como uma oportunidade de crescimento. Se depender de hoje, o Brasil vai ter muito apoio. Que o diga o ponteiro Lucarelli. O mais impressionante foi ontem, ontem no aeroporto. A gente chegou bem tarde e tinha muita gente esperando por nós. Então isso foi realmente muito legal. Hoje a gente já esperava um público, então a gente fica muito feliz que todo mundo aderiu bastante o voo. A gente gosta bastante desse carinho, a gente se sente muito querido. E a gente tenta no mínimo retribuir todo esse carinho que é nos dado. E uma feira de tatuagem colocou em destaque a arte pintada na pele. Mais de 80 tatuadores participaram da segunda edição da Tattoo Fest Manaus. Popularizar a arte da tatuagem promovendo um intercâmbio entre os profissionais da área foi o que aconteceu no fim de semana aqui na capital. Esta jornalista possui 17 tatuagens. Fascinada, ela mesma já aprendeu a se tatuar. Eu resolvi me tatuar por conta do meu namorado que é tatuador. E assim, é diferente, despertou algo em mim que futuramente talvez venha aí uma tatuadora, uma profissão diferente, né? A devida paixão por tatuagem, arte na pele, né? Pinturas que são levadas a sério e são eternizadas na pele. A maioria com um significado mais que importante. Mas o que conta também é a confiança no tatuador. Eu sempre quis fazer uma tatuagem, surgiu a oportunidade, então vim fazer aqui. E esse tatuador, há alguns anos, veio de São Paulo a convite de trabalho. Hoje ele mora aqui e acredita na expansão da arte. O mercado de Manaus é um mercado em expansão. Tatuadores bem interessados em evoluir, em se projetar para outros estados, nível Brasil, até alguns nível internacional. Eu vejo uma cena boa da tatuagem aqui em Manaus. A tatuagem já é uma arte antiga e até quem não gosta fica fascinado. Aqui nesta feira foram 80 tatuadores que mostraram trabalhos bem diferentes. Eu trabalho com isso, né? É uma coisa que vem desde criança. Comecei a me modificar entre 14 e 15 anos. Com 17 eu já trabalhava com isso. E desde então não parei, né? É um sonho, né? Eu vivenci o meu sonho, né? E essa é a minha vida. E por aqui, elas também têm vez. As mulheres, traços finos e pontilhismo são uma das técnicas dessa tatuadora. Eu trabalho muito com o público feminino. Os meus desenhos são voltados para o traço fino, que a gente chama de fine line, né? Pontilhismo, tatuagens ornamentais, como mandalas, lotos, mais abrangendo o público feminino. A próxima edição está prevista para o ano que vem. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.